Quartileque na esteira, depois a gente mostra como foi o treino, puxadíssimo, mais uma, deu? Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, hoje, estou aqui esperando o Alan, a gente vai passar aqui em casa para a gente ir para a academia fazer um treino de esteira Chegou o bicho, mais um treino hoje Vamos embora, tranquilo? Tranquilo Tá bom aí? Treino de esteira hoje Treino de esteira, cartileque É, o meu também vai ser, não é? Irado Como é que está para o treino hoje? Cara, hoje o meu treino é 12km, com 8 estímulos em subida Ah, nossa Eleva a frente da esteira, a inclinação dela a 6º, 6,5º E faz estímulos de 45 segundos É isso aí Valeu Então, o meu vai ser cartileque também Só que vai ser 10 minutos de aquecimento Aí 10 minutos De treino, né? Dividido em intensidades É meio específico ali Mais 10 minutos De divididos E depois dos aquecimentos É bem... É diferente meu treino, assim, para explicar É bem dinâmico É bem dinâmico, né? É o meu é com percepção de esforço Daí tem Z2, Z3, Z4, Z5 Vai ser bem aplicado hoje Legal Depois dá detalhes certinho como é que vai ser E o tênis novo, né? Pois é, né? Estreia no tênis novo hoje Vou estrear hoje E vamos ver como é que vai ser Fazendo a esteira Mas agora dá para ter uma ideia legal Como é que vai ser o tênis Nos tênis, hein? É, a gente vai fazer um vídeo legal aí Dos tênis que a gente utiliza nos treinos Vários tênis específicos, né? A gente vai fazer um vídeo bacana Nos treinos aí Cara, e... Uma coisa que às vezes é curiosidade, né? Pessoal Qual que é a importância Do treino na esteira Porque que às vezes Mesmo com um dia bonito assim como esse E as paisagens que tem aqui A gente opta por ir para a esteira A gente opta por ir para a esteira, né? É, até te falar sobre isso aí, né? Para a gente comentar É, tipo... Vamos lá Para ti, qual é a maior diferença? O que que ajuda aí para ti? Cara, prevenção de lesão Principalmente O cara indo para a esteira Tem bem menos impacto que na rua, né? Então... Até por prudência, né? E a sensação de impacto Muito menor Auxilia no quadril Recuperação muscular E também Se torna um treino intenso Porque na esteira O teoróbico está trabalhando, né? Então eu acho que um treino Completa o outro Sempre Mesclando, né? Rua Com a esteira Assim como nos treinos de natação É tão importante o treino de Piscina Também é bom treinar no mar Porque eu acho que um treino completa o outro São estímulos diferentes São situações diferentes, né? E é isso É legal Eu nunca curti tanto assim Entrar na esteira, né? Mas pesquisando assim Vendo vídeo Fica interessante Por causa dessas coisas assim, né? Prevenção, na real Prevenção de lesão Ajuda bastante, sabe? Na musculatura Principalmente quando é tempo de prova Assim, né? É E... O bom também É que tu consegue botar um ritmo ali E meio que... Correr naquela constância assim, né? Tu não... Não tem muita alternância Do ritmo que vai correr E... Só que aí tem aquele probleminha, né? Como ficar tanto tempo na esteira? É... Pois é Aí o cara tem que se adaptar, né? Ver o que que você gosta Tem gente que escuta série Tem gente que... Que é o meu caso Viciado em podcast agora? É... Pois é Eu aderi É... Pro... Dica do Alan mesmo Eu comecei... Eu não tinha costume de escutar podcast Mas hoje é muito bom pra mim, sabe? Quando eu vou correr na esteira Pô... Eu coloco o porto de ouvido ali Né? Um tempo que eu curto E... Pô... É muito bom Vale a pena Está bom, né? É... Mas um detalhe que agora que eu lembrei Que é muito bom a esteira É... Cara... Hoje o tempo está bonito Mas está um pouquinho frio, né? Cara... Tempo com frio Vento Chuva É bom Fazer um treino na esteira, né? É, muito detalhe Não tem que pegar uma gripe Aí é complicado Já peguei umas gripes Imunidade de baixo É... Correndo no frio No vento É complicado É complicado Apesar que eu gostar muito de correr na chuva Eu me sinto muito bem correndo na chuva Mas tem que evitar, sabe? É... Só se for no... No verão Correr na chuva No inverno é complicado Eu gosto de correr na chuva, cara É... Só que... Tem que evitar, né? Evitar porque a imunidade baixa É... Risco de lesão altíssimo, né? Então... Não adianta O treino de esteira faz parte E vamo... Vambora Vamo fazer É, isso aí Então... Tempo bonito aí Que bom ano Olha... Gostadinha Vê esse visual aí Se nós não saímos de casa, hein? É... Puxa... Puxa... Certo que tá bom pra correr na rua hoje, né? Tá bom Tá bom Tá um ventinho Mas tá legal Tá agradável, na verdade Tá bem bonito o dia hoje O pessoal corre na... Na orla aqui também Bem legal Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri